No tag de volta hein galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez bastante informação sobre o mercado da bola Principalmente sobre o Grêmio, obviamente né Mas também vamos falar hoje sobre o fim de uma era Messi, isso mesmo galera O Messi está fora do Barcelona e já tem clube desejando ele Não, não é o Grêmio, bem que podia, mas não é E no Grêmio, tem jogador indo embora, tem jogador que vai ficar, tem jogador na mira Cara, tem muita coisa rolando no Grêmio Vamos falar sobre cada uma delas E antes de que eu me esqueça gurizada, hoje, hoje tem jogo, hoje tem jogo, bastante jogo aí Rolando no futebol mano, então participa da One X Bet, o melhor site de apostas esportivas Quer fazer um dinheiro, quer ganhar uma grana, mano te cadastra pelo link que está na descrição Usa o cupom no tagg que vocês vão ganhar o dobro do valor que vocês forem depositar Isso mesmo, depositou, sei lá, 100 reais, vocês vão ganhar mais 100 reais para depositar Mano, tem muito jogo bom aí para vocês apostarem É dinheiro que vocês colocam e tem certeza que vai ter retorno Mano, Flamengo e ABC, irmão Corre lá, mano, te cadastra Deposita e aposta bastante Lá você consegue fazer muito dinheiro de verdade Tem galera aí vivendo só disso Então, clica no link da descrição e te cadastra Vamos começar então pelas informações que mais nos importam, né? Grêmio Ferreirinha deve ficar no Tricolor É isso mesmo, curtir, vocês não estão loucos A direção do Grêmio confirma, confirma que o Ferreira deve ficar O Atlanta United que ia depositar o dinheiro para pegar o Ferreira pela multa recisória Não depositou, ficaram se enrolando e a princípio vai renovar o contrato do Ferreira A ideia é oferecer uma proposta salarial alta para renovar com o Ferreira Porque eles já estão vendo que o Ferreira é fundamental para o Grêmio hoje Que o jogador que o Grêmio tanto busca Pode ser o jogador que já está no Grêmio, que é o próprio Ferreira Demoraram, demoraram, demoraram para se dar conta que é isso aí, mano Pode sair muito mais caro tentar um jogador para ver se vai dar certo aqui no Grêmio Do que apostar alto no Ferreira Que a gente já conhece, a gente sabe que joga bola Ah, quer ganhar tanto? Mano, paga tanto para ele Paga, paga Pode ser mais caro pagar para outro que não vá desempenhar nem metade do que o Ferreirinha desempenha aqui no Grêmio Ou pode desempenhar ainda mais Então o Ferreira deve renovar o seu contrato, sim Informação confirmada pelo Grêmio, informação que já está na Gaúcha ZH É 100% certo O Grêmio deve, sim, renovar o contrato do Ferreira e ele não deve sair Porém, tem mais, cara Tem mais, tem mais Não ficou só por essas, não ficou só por essas A direção do Grêmio também confirma Pinares está sendo negociado para o Altair Sport da Turquia O chileno, ele vai assinar por dois anos com a opção de um terceiro com os turcos Ou seja, os valores da proposta ainda estão de muito agrado para o Grêmio De muito agrado E é, cara Infelizmente, Pinares, que no meu ver, não teve tanta oportunidade Não teve tanta oportunidade E nas poucas que teve, a gente viu que ele tem uma bola boa Ele tem um futebol legal Não é o crack que a gente esperava que fosse Mas não agradou aí, pelo visto, os últimos treinadores Inclusive o próprio Filipão Então, Pinares deve ser negociado para a Turquia O Altair Sport da Turquia E outra coisa, gurizada Olha que bizarro O Luiz Araújo Que é o jogador que a gente estava de olho aqui, né Pela saída do Ferreira O Luiz Araújo agora está nos olhos de quem? Do lado do próprio Atlanta United Que ia contratar o Ferreira Parece que eles descobriram que o Grêmio estava querendo pegar o Luiz Araújo Compararam, eu acho E viram Cara, peraí, vamos investir no Luiz Araújo É mais ou menos isso Parece que o Atlanta United vai tentar o Luiz Araújo lá do Lille da França Então, caras Não esperem o Luiz Araújo aqui pelo Grêmio, tá Eu acredito que o Grêmio, se der tudo certo Renovar com o Ferreira Que vai ter uma reunião hoje, né Hoje, com o empresário, com o Grêmio, com o Ferreira Vai ter hoje uma reunião para decidir todo o seu futuro Então, bem possível que ele vai renovar E o Grêmio não vai a outro ponta O ponta é o Ferreira e é isso O Grêmio vai procurar outros jogadores Para outras posições Meio campo, principalmente Beleza? Então, manos Por um lado, eu gostei Cara, eu gosto do Ferreirinha Eu espero, de coração Que ele continue no Grêmio E nos traga muito mais alegria aí Ou melhor, muitas alegrias Ele não trouxe muitas alegrias ainda Mas vai trazer, mano Se Deus quiser Vai trazer, sim, mais alegrias aí Para nós torcedores E por último, Messi Se desliga do Barcelona É a publicação para o Messi Que diz o seguinte Apesar de ter chegado a um acordo Entre o Barcelona e o Messi E com a clara intenção De ambas as partes De assinarem hoje Um novo contrato Este não pode ser formalizado Devido a obstáculos econômicos E estruturais Regulamento espanhol da La Liga Diante desta situação Lionel Messi Não continuará Vinculado a Barcelona Ambas as partes Lamentam profundamente Que os desejos Não possam ser atendidos O Barça Agradece de todo o coração Ao jogador O seu contributo Para a valorização Da instituição E deseja-lhe O melhor Na sua vida Pessoal E profissional O Messi Que hoje Já deve estar aí, mano Muito próximo Do PSG Então o PSG Está bem movimentado Para tentar o Messi Mas outro time Que está no páreo É o Manchester City Manchester City E PSG Estão muito Muito, muito Aí Intencionados A contratar O Messi Mas, cara Eu tenho 95% de certeza Que ele deve ir Para o PSG Tem amizade lá Com o Neymar Principalmente Com o Neymar, né Tem o Di Maria também Mas, cara E o PSG É muito mais No meu ver O PSG É mais time Que o Manchester City E, cara Neymar e Messi De novo juntos Isso vai dar muito bom Vai dar muito bom Morizada Deixa o likezão Se inscreve no canal E vem para a live Lá na Booyah Eu vou estar jogando Um peça aí Com o Grêmio Trocando uma ideia Com vocês Booyah.live Barra no tag Quem me segue, mano Segue lá 8h30 A gente vai dar início A gente vai entrar A noite adentro hoje Então Bem possível Que a gente já vai estar Em live Quando vocês assistirem Esse vídeo Tamo junto Valeu Falou E fui Falou 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 E vi Falou E vi Falou E aí